É muito claro que o foco do Grêmio está na Copa do Brasil, tanto é que vai com o time reserva para enfrentar o Santa Cruz no Arruda neste domingo às 7h30 da noite. Mas é claro que é sempre bom ficar próximo do G6 no Campeonato Brasileiro, para o Grêmio a questão do G7. Hoje o Tricolor é o oitavo colocado um ponto atrás do Corinthians que joga neste sábado contra o Atlético Paranaense. Para o Grêmio seria importante uma vitória, contando com o tropeço do próprio Corinthians, para terminar esta rodada na sétima colocação. Importante falar isso, que se acontecer um desastre na próxima quarta-feira e o Grêmio perder esse título para o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro conquistaria esta vaga para a Copa Libertadores e abriria do G6 para o G7 no Campeonato Brasileiro, já que o Galo está entre os seis primeiros. Portanto, para o Grêmio, um jogo importante para os reservas neste domingo à noite no estádio do Arruda. A última vez que eles se enfrentaram lá foi em 2006, há exatos dez anos, e o Grêmio, treinado pelo técnico Mano Menezes, goleou pelo placar de 4x2. Grêmio contra o Santa Cruz, alguns detalhes desta partida. E aí Legenda por Sônia Ruberti